Fala galera, beleza? Bom, aqui em trás do vídeo pra vocês é o Rafa Gameplay E o vídeo de hoje é jogando Call of Duty Mobile, tá? Mas antes de tudo não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no seu canal no botãozinho vermelho Ativando o sininho para não perder os nossos vídeos E pode soltar a vinheta Bom, gente, começou aqui, né? Vamos lá Então E se vocês também vão querer mais vídeos de Call of Duty Mobile Deixem nos comentários, tá? Eita Boa Aê Eita Vai, 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 vai Tem um cara aqui na nossa base Boa Tô indo até bem Boa Deixa eu vir aqui, gente Lembrando, eu sou iniciante ainda Tá aqui no Call of Duty Vamos lá, então Acho que aqui tem como pular, né? Tem Aqui não tem ninguém, não Tem um cara aqui, tem um cara aqui Boa Boa Ai, se eu conseguir Eu tenho que acabar com esse Boa, mais um Aí, galera Vamos lá, então Consegui levar três Vamos lá Tá vinte e seis ou sete Vamos lá Ai, cadê os outros do outro time? Acho que estão escondidos Eita Vamos lá de novo, então Né, galera E se você ainda não deixou seu like Vai lá Deixa o seu like Inscreva-se no canal Se puder ajudar, ok? Vamos aqui Não tem ninguém aqui na nossa parte Nossa, tem um cara aqui Tem um cara aqui que eu vi entrando É do outro time Boa Vamos lá Eita Vamos Acho que estão O Nassim aqui, né? Ó o do outro time ali, ó Boa Boa Vai Acho que também Bem aqui também, né? Acho que é nosso aqui Um aqui Um aqui Boa Vencemos a primeira rodada Bom, gente Começou outra partida aqui, né? Então vamos lá Partiu, né? Vamos lá E se você ainda não segue o Instagram e o canal Se puder seguir Eu agradeço muito, ok? Vamos lá, então Ó, tem um cara ali do outro time Boa Conseguimos Já conseguimos Boa Vamos lá Vem aqui Nossa, tem um daqui do outro time É 2, é 2 ainda, hein? É 2, é 2, é 2 Vai, não Bora vir aqui com esse daqui Cadê o outro do outro time? Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá escondendo Tá escondendo Acho que foi aqui pra cima Não É 7 Então essa rodada vai ser épica, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê do outro time? Boa Conseguimos, conseguimos Cadê, cadê? Tem um aqui, ó Não, não tem ninguém aqui, não Mas tem Não tem um aqui, sim Não, boa Boa Boa, vamos lá então, galera Tem um cara aqui, tem um cara aqui Nossa, não, 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 não Tem dois caras aqui, aliás, né? Não tem só um, não Não, aqui, ó Aqui é do outro time Aqui é do outro time Ah, já Pronto E... Pronto Errei Cadê? Eu tenho aqui, ó Não, 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 não Eita Vamos lá então Boa, 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 boa Aê Aqui, vem, vem, vem Boa, cadê? Aê Conseguimos Vamos lá então, galera Ali é outro do outro time Não, outro aqui, ó Não, aliás Não é outro, não É dois, né? Nossa, não, não, não É outro encurralado Bom, consegui levar um Bom, consegui levar dois E... Boa E, gente, também Se você ainda não entrou no grupo do Discord Se puder entrar Eu agradeço E cadê? Tem um aqui no time Eu posso... Boa Boa, 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 boa Corre, 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 corre Boa Ah, tem um aqui, ó Aê Acabou Mais uma rodada E vencemos mais uma Bom, gente Começou a ultrapartida aqui, né? Vamos lá Ali Lembrando, gente Eu sou iniciante Nossa Não, não, não Boa Cadê o do outro time? Aqui, ó Tem um, tem um, tem um Boa Boa, bora vir aqui Boa Boa Nossa, que sorte Conseguimos, conseguimos É aqui, então, vem Boa Bom, gente Perdemos Bom, gente Vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu like Inscrevendo-se aí no canal No botãozinho primeiro Ative o sininho Para não perder Dentro dos nossos vídeos Falou e fui